Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui hoje, mano, com super recebido da nossa querida parceira Mano, eu tô falando da IWS, I Wanna Sleep, mano Simplesmente enviaram um novo produto que a gente vai tá provando aqui, testando E, mano, eu tenho certeza que vai ser muito bom Enfim, antes de mais nada, deixa teu like, se inscreve no canal do Rafaão se tu ainda não for inscrito Que tem vídeo novo todo dia, trazendo esses parceiros, essas novidades, essas dicas e esses cupons de desconto na descrição, hein Então, gente, já deixa aqui o cuponzinho Rafa Nunes, tá ali na descrição pra vocês verem bonitamente E aproveitarem, né, junto com o link do produto Então, dito isso, me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes com SZ Editor, por favor, bota aqui porque a galera não segue, né Dito isso, pessoal, o Rafa, então, ó, recebeu a caixinha aqui, ó Mano, já deu o meu mesh, né Primeiro, eu tenho que dizer que é muito bonito, gente Olha isso, é todo um cuidado, ó Por maiores que sejam seus desafios, você precisa descansar Cara, siga a WannaSleep lá no Instagram, ó I underline wanna underline sleep, beleza? Também vai tá na descrição, né, mas só pra desencargo de consciência Enfim, galera, me mandaram tipo uma cartilhazinha, ó Eu acho isso muito legal Checklist Cara, muitas recomendações, dormir no frio, evite tela Isso é muito legal, cara Sério, muito legal mesmo Eu adoro ler esse tipo de coisa Principalmente porque a gente aprende, tá ligado? Porque a gente é, ah, a gente é besteira Ficar na frente do telefone, não, mano Faz muita diferença Eu tô sempre com tela e luz ligada Então eu aprendo Aprendi, né, da primeira vez Muito com a cartilhazinha Ainda deixaram aqui, ó Oi Dorminhoco, mano Todo um carinho da equipe da I Wanna Sleep, mano Ó, simplesmente Uma cartinha linda Vou só ler o começo, tá, gente? Gente, só Estou muito feliz em te conhecer Eu sou o Super Chá, o Sleep Tia O mais novo lançamento da I Wanna Sleep Um blend exclusivo de vitaminas e aminoácidos Formulados pra ajudar na performance do seu sono Quero ser o seu melhor aliado na busca de uma boa noite de sono Ajudando a relaxar o seu corpo e mente Caraca, mano O melhor de tudo, mano Sabor maracuzá e camomila, gente O cheiro Ah, deve ser uma delícia Sem mais cartinha Depois eu leio o resto, né, gente? Aqui, ó Muito bem embalado Produtos da I Wanna Sleep E, galerinha Simplesmente Conheçam o Sleep Tia, galera Um Super Blend de nutrientes e aminoácidos Pra auxiliar na performance do seu sono Vamos ver se eu pego ali, ó Auxilia na indução do seu sono Auxilia na qualidade do sono Auxilia no neuromuscular Auxilia no relaxamento Sabor maracuzá e camomila Magnésio, tripofato, cromo, clima e baixa caloria Vem 150 gramas Ó, sugestão de preparo Diluir 5 gramas Um scope em 150ml de água quente Caso seja de sua preferência Pode ser utilizado em água fria e gelada Quem quiser ver valor nutricional aí, ó Beleza, mas tá tudo no site Vou tá mostrando o site Mas eu vou provar também Na verdade, eu vou cortar aqui E vou avançar, tá, gente? Pra mostrar ali realmente o produto Então avança aí, editor Pô, a editora avançou o tempo aí, mano Eu preparei o meu, eu literalmente, gente Eu esquentei a água Agora é, eu tô gravando, é 11 e meia da noite Então eu pretendo literalmente Tomar esse chazinho do Slipzia E, mano, desligar as telas, né? Como as recomendações, né, mano? Pra gente ter uma boa noite de sono Tomar esse chazinho aqui com, mano O cheiro, gente Não, eu gostei do scope Eu vou mostrar o scope pra vocês Que aí o scope geralmente é pequenininho, né? A gente, ah, mano, a scope pequenininha A gente suja tudo Cara, olha o tamanho Deixa eu tirar aqui, ó Do scope Cara, o cheiro é sensacional De maracujá Olha o tamanho do scope Amei, mano Amei demais Acertaram demais Eu queria saber quantas doses rende isso aqui, mano Não diz? Ah, não diz Mas eu acredito que deve render um mês Aí se tomar todo dia Até mais, gente Até mais Porque vem, vem muita, mano É 150 gramas Mas vem muita mesmo O cheiro Nossa, tô abrindo aqui Já é sensacional, gente Confia Mas olha a corzinha que ficou, mano Um amarelinho Ó, vai pegar ali, ó, editor Foca ali, mano Só posso virar mais Se não, vou virar, ó Ó Ela ficou muito bonita a cor O cheiro Eu não provei ainda A Rafa não vai provar, então Pera aí Cara, é muito bom Nossa É o melhor chá Que eu tomei na minha vida Não tô zoando, gente É muito relaxante Isso é muito bom mesmo Sério, gente O sabor Mil por cento Cara, o sabor Mil por cento Agora Vamos ver como é que o Afon Vai acordar, né Quer saber Ah, não Esse vídeo vai ter duas partes, gente Esse vai ser um box Em barra experimentando, tá Então sabor sensacional A Wannesley Pode, vai, vai firme Agora Vai ter um review Mais pra frente Eu não sei que vai dar certo, tá ligado Eu uso Eu uso a melatonina líquida Da AWS Saborzinho Maracujá Eu acordo mil por cento E eu ouvi boatos Vou testar Vou testar E vou trazer vídeo pra vocês Tem um combo, mano Tu pinga a melatonina ali Bebe o chá junto, mano Tem um combo Mas antes de mais nada Vou mostrar o site pra vocês Então vem comigo Galerinha Simplesmente Já estou no site Da Iwana Sleep Rafa Mano Isso aqui Compra É muito bom Simplesmente É muito bom Mesmo Tem a melatonina líquida Da AWS De saborzinho Maracujá 750 gotas Sendo que tem que usar uma gota Ou seja Vai durar demais E tu acorda Nossa Mil por cento Tá ligado Mas o que eu queria dizer agora É o que tem aqui É o negócio que tem aqui Tem o chá Vamos clicar e mostrar o chá Você pode comprar uma, duas, três Quatro unidades Pode levar uma, duas, três unidades Quanto mais Você ganha desconto aqui Compre dois Leve três Então acho que vale a pena Levar três Porque não só você vai gostar Como sua família vai gostar Tá ligado É uma coisa muito bom mesmo Muito mais que um simples chá Sleptia é um super blend De nutrientes e aminoácidos Para auxiliar na performance Do seu sono Cara Acilia em tudo Preparo rápido Contém magnésio Cromo Vitamina B Vitamina B6 Vitamina B1 Triptofano Tauricina Mano Tem só coisa boa Tá ligado Magnésio Reduz a ansiedade E o estresse Glicemia Acalma o sistema nervoso Relaxamento Taurina Efeito relaxante Regulamento do sono Regulação de açúcar no sangue Cara Sistema nervoso Só coisa fácil Mano Bota ali ó A corzinha bem essa Combine o Sleptia IWS Com a melatonina IWS Que eu falei pra vocês ó O Sleptia também pode ser consumido Junto com a melatonina líquida IWS Para elevar ainda mais Sua experiência do sono De um lado A melatonina De um lado A melatonina Lhe ajudar na indução do sono Mais rapidamente De outros componentes O Sleptia Ajuda a proporcionar Uma noite de sono Mais reparadora É o match perfeito né mano Cê tá maluco A satisfação de garantir Cara Quando a empresa Mete isso Significa Que o produto é bom Tá ligado Eu não tenho dúvida Tudo da IWS Que eu tive o prazer De ter até agora Mano Mil por cento O sabor do chá O Rapun vai tomar Literalmente mano Eu estou gravando O último vídeo Vou desligar tudo Acabar de tomar o chazinho Aqui Inclusive tá bem quente né Até bom Bem quente mesmo E vou Deitar pra dormir né Pra descansar E vou trazer um review No próximo dia Como é que eu vou acordar né Hoje eu por exemplo Fui pra academia Treinei Acordei cedo Trabalhei Tô gravando um monte de vídeo E esse eu deixei por último Justamente pra isso Mano Tomar Seguir a cartilhazinha ali né mano Descansar Sair das telas E realmente ver O efeito né mano Eu quero sentir o efeito Eu tenho certeza Que eu vou sentir o efeito A melatonina líquida É mano Lindamente A melatonina líquida Da EWS né Saborzinho Maracujá É simplesmente incrível mano O Rafa não toma Todos os dias Inclusive Manda mais EWS Mas enfim Eu mostrei aqui Só o Sleptia E mano Eles tem o kit né Obviamente Eles tem o kitzão Maracujá e camomila Mais o nosso Melatonina líquida EWS né É um sono 100% 1000% É o kitzão né Usa o cuponzinho Do Rafa Que vai estar na descrição Cuponzinho Rafa Nunes aí mano E vai ser feliz mano Vai ser feliz Então vamos voltar aqui Rafa não tá aqui Com o chazinho na mão Acabar de tomar né Mano Sério É muito bom Vocês não tão acreditando né Mas é bom Aqui ó É bom mesmo Então gente O Sleptia mais um lançamento Da EWS É One Slept Tenho certeza Que vai ser sucesso É muito bom E a melatonina O Rafa usa aí É 100% Então mano Não tem erro tá ligado Eu sou parceiro mesmo Das marcas que eu amo Que eu consumo Que eu acredito mano E realmente eu uso Eu consumo os produtos Da EWS né E mano Eu recomendo por causa disso Pela qualidade Então com licença Eu vou tomar meu chazinho Vou desligar as telas aqui Pra ajudar Na emoção do sono Tomar a melatonina Não fiz essa mistura hoje Mas pretendo fazer Então gente Muito obrigado Que a gente chegou até aqui Não esquece Cuponzinho Rafa Nunes Link tá na descrição também Então valeu Falouzinho E fui Tchau 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 Tchau